Programa Boca do Povo Oferecimento Rondon Capiçu Nesse domingo tem uma Hilux cabine dupla 0km No valor de 85 mil reais Participe! Calcio Moraes é a boca do povo É do povo, é do povo Programa Boca do Povo Programa Boca do Povo Está começando o Boca do Povo Cadê o Galo? É rapaz, esse Galo indica que está na hora de acordar Não, ah não, tem gente dormindo aí na casa Minha amiga, o maridão está dormindo Então pera aí Vamos acordar minha gente Já são 7 horas O Galo já cantou E o programa já começou Programa Boca do Povo É isso aí, a partir de agora o telefone está na tela Para você ligar, participe Dê a sua opinião O que tem na caixa premiada Já começo com essa caixa misteriosa Olha a caixa misteriosa Coloca aquela música Aquela música de suspense Forte agora, vai Vai Tudo isso porque eu pergunto o que tem na caixa Essa semana é prêmio e dinheiro O pessoal abala aqui quando a gente fala É prêmio e dinheiro O que tem na caixa valendo dinheiro hoje no programa Tanto é que eu vou dar a dica daqui a pouco Eu não vou dar a dica agora Daqui a pouco eu vou dar a dica Onde tem, como é que é Talvez eu dou até uma dica hoje Quantas letras tem a palavra que tem na caixa premiada Talvez, eu não sei Se eu vou ser bonzinho hoje não Mas olha, daqui a pouco tem a dica Prêmio em dinheiro nessa caixa premiada Para você mandar a sua mensagem E participar do nosso programa É o programa Boca do Povo É entretenimento, matérias Daqui a pouquinho tem o Paulinho RX comigo É ele rapaz, do Rodeio Góspel Daqui a pouquinho falando Como ando os preparativos Quase tudo pronto Já quase tudo do jeito Para começar a grande festa do Peão Góspel Não, Peão Góspel Eu falo festa de Peão Góspel Para você que quer realmente Melhor da montaria Prêmios, show Pregação Daqui a pouquinho O Paulinho RX vai dar o recado Do Rodeio Góspel para a gente Olha, no programa de hoje Vamos falar sobre a prefeitura Que realiza um curso de piscultura Para produtores da agricultura familiar Muito bom Essa área é importante Levar esse conhecimento Para o homem do campo Levar esse conhecimento Para as pessoas Que já tem os tanques Colocou lá os alevinos Já está quase na hora De retirar os peixes Para vender E é preciso fazer cursos Aprender um pouco mais Dessa área tão importante Tão produtiva Tão lucrativa Hoje no estado de Rondônia Hoje também Vamos falar sobre a Secretaria de Esportes Do município de Jiparaná Que realizou no final de semana A Copa Futsal Resgatando Futsal Resgatando essa modalidade esportiva Que estava esquecida há tanto tempo Olha, eu estou gostando de ver Secretaria de Esportes Agora parece que estão dando mais Liberdade Não sei, alguns recursos Parece que a coisa está andando Teve uma reunião ainda É... Mês passado, né? Que teve Para discutir a respeito das modalidades E várias áreas Onde a Secretaria de Esportes Vai atuar Não é mais só escolinha de futebol É importante? É Mas outras modalidades Como handbol Volebol Basquete Precisa de atenção Porque são esportes, né? São áreas do esporte Que muita gente Tem gente que não gosta do futsal Gosta do basquete Tem gente que não gosta do basquete Gosta do handbol E vamos colocando em prática Eu já gostei Deste final de semana Essa Copa Resgatando o futsal Que estava esquecido aqui em Jiparaná Enfim Hoje o programa é recheado de muita informação E eu quero que você realmente Fique com a gente Tá bom? Deixa eu falar para você Que está acompanhando o programa Do Dia das Mães É a Coimbra e Coimbra Eletro Preparou, ó Muitas dicas Para você presentear a sua mãe Com bom gosto Olha, se a sua mãe receber Um presente desse Da Coimbra Eletro Eu tenho certeza Que primeiro Você vai estar honrando a sua mãe Segundo Que a sua mãe vai ter o melhor Porque o melhor Só quem oferece É a Coimbra e Coimbra Eletro Mega promoção Mês das Mães Distribuidora Coimbra E Coimbra Eletro O presente certo Para uma data muito especial TV LG LED 32 polegadas A partir de R$ 996 Aresplit LG 12.000 BT Usem 10 vezes De R$ 119,90 TV New Plasma LG 50 polegadas A partir de R$ 1.999 E mais Com outra linha De eletrodomésticos E eletrônicos Com super descontrole De até 15% Quer acertar No presente da mamãe? Antecipe suas compras Na distribuidora Coimbra E Coimbra Eletro Ela vai adorar Mamãe feliz É mamãe Com presente da Coimbra E Coimbra Eletro Você acompanhou aí gente? Olha aí É só um pouco Do que oferece a Coimbra Porque para você Realmente conferir Tudo que a Coimbra oferece É só você ir lá No centro de Paraná E conferir Na Vila Granca Brita Você encontra A Coimbra Eletro Com muitas opções Para você Vem aqui meu amigo Paulinho RX Alô Meu povo É mais ou menos assim Paulinho Bom dia Mais ou menos assim não Bom dia Bom dia a população De Paraná É bom Pagar de manhã Então vamos lá Amanhecendo o dia Já nas 7 horas da manhã Do clima Apesar que eu Levanto 4 e meia Para 5 Para a oração de manhã Então 7 horas Para nós já estamos Já metade do dia Coloca um berrante Para o Paulinho Isso Um berrante Vai Aê Com esse berrante Faz aí uma Dá uma palhazinha Um início De uma narração De rodeio Paulinho Vai lá Tá pronto pra viajar O cavaleiro Edson Cadê o popular Tudo Vem da tropa Fazendo a palidão Do sérgio japonês Abril Abril A porteira Que te ouviu Matheus Sensacional Uma garota Uma samba De palma Pra ele Eita Edson Cadê o mundo É apaixonado Pelo rodeio Ele viaja Pra sua fora Se por acaso Ele fica triste Tem algo que te consola É quando ele vai Pelo rodeio Escuta O bom Tirado da viola Eita Meu Deus do céu Aí está Paulinho RX Vai estar narrando O rodeio Vai ter mais alguém Narrando com você Nesse quinto rodeio Gosto Nós teremos o Locutor Mário Beccaria Que vai estar narrando O rodeio Comigo E o Nova Era De um menino novo Na locução do rodeio Que fala muito bem Vai estar com nós Fazendo parte Nova Era do rodeio Vai estar com a gente Na narração do rodeio Somos três ou quatro Locutores Trabalhando nessa festa Porque vai ter montarias Nós abrimos o rodeio Na quinta-feira Com o rodeio amador Na sábado e domingo Começa o rodeio profissional Então Bastante montarias Vai ter Então são mais de Mais de quarenta Boi vai pular Então nesses quarenta Boi Monta nada Nada Sessenta pião De quarenta e cinco A sessenta pião Vai montar Em todos esses dias Tanta modalidade amador E pela primeira vez Que nem a exposição Essa exposição Não está fazendo mais A modalidade amador O rodeio amador Que chama o rodeio júnior E nós vamos estar fazendo Esse ano O rodeio júnior E vamos estar fazendo O rodeio Profissional também Que aí a tropa A bala de prata Cia de rodeio Bala de prata Faz profissional Hoje é a melhor do estado Eu andei conferindo Os rodeios Exposição Hoje a melhor tropa Do estado Chama-se Cia de rodeio Bala de prata Que vai pular Que vai pular no rodeio gospel No profissional No amador Nós vamos dar oportunidade Para os meninos Que andam treinando Tem uma meninada Tem uma menina que anda treinando Nos boi Aqui na 86 Estão os meninos treinando Lá para o lado da 8 Da Itapirema Então tem uma boiada nova E a gente tem que dar Tanta oportunidade Para esses tropeiros novos Então vocês vão estar também Com essa boiada Que é para o rodeio júnior Então nós temos Duas modalidades do rodeio Além do rodeio Nós temos dentro Da programação Dia 14 Abertura do rodeio gospel Na tela Já está mostrando a imagem É Do rodeio gospel Que é com Cantor Com pregador Confericista E pregador Nível Brasil De Goiânia Hoje é de Goiânia Mas já foi do Rio de Janeiro Ele é internacional É internacional O Davidson de Carvalho Vai estar Ministrando a palavra de Deus Eu sempre gosto De lembrar a pessoa Pessoal Vocês vai para assistir O Davidson de Carvalho Na quarta-feira Você é convidado É portões abertos Mas lembra É no mesmo horário De culto normal É das sete e meia da noite Para a frente Na verdade Paulinho Eu até costumo dizer O seguinte Vai ser um culto A céu aberto É um culto A céu aberto É um culto Um palco bonito Vai estar montado Para administrar a palavra E alguns cantores regionais Vamos dar uma chegadinha Mais ali para a imagem Da cidade aqui Paulinho Pode chegar um pouquinho Mais para cá Então Paulinho Na verdade o Davidson Carvalho O Davidson Ele é pregador internacional Tem inclusive O trabalho na África Eu conheço o trabalho dele Inclusive na África O Davidson Carvalho Realiza esse trabalho E a gente vê Que ele roda o Brasil todo Agora Paulinho Vai ter também Além do Davidson Vai ter também A tribo do funk Queria que você falasse Na tribo do funk Antes da tribo do funk Eu vou falar para você Que sobre a quinta-feira Na quinta-feira O segmento da festa A abertura do rodeio Tudo Em prol do GAP Grupo de apoio Dos portadores de câncer Isso é muito importante Você ir na quinta-feira E dar essa doação Para esse pessoal Fazer acontecer Porque esse pessoal Tem uma casa em Barretos Que é mantida Por esse pessoal daqui Então é com a sua ajuda Que vai fazer Essa casa estar funcionando Para as nossas pessoas Que saem daqui de Paraná Doente de câncer E fica hospedado lá Aguardando ser atendido E tem que comer Tem que se alimentar Tem que ter tratamento Acompanhamento médico É mantido por Giparaná Que é do GAP Grupo de apoio Aos portadores de câncer Nesse dia então É por conta deles É por conta deles Nós doamos A gente mesmo Que é da diretoria do evento O Rodeo Góssio Não vamos estar nem perto De bilheteria Para dizer A gente quer deixar Livre o aberto deles Mesmo Para dizer que ele doou Mesmo de verdade Não é aquele tipo de doação Que você às vezes doa Mas você fica ali junto E tal Olhando quanto que entrou Quanto que saiu Não Nosso interesse não é esse É doado Toda bilheteria Para o GAP Grupo de apoio Contra a partida Nós estamos doando A mega abertura do rodeio Para ajudar A acontecer Para as pessoas Terem uma motivação Para ir no evento Além disso Temos uns shows Nos jornais Temos os violentos Vão estar lá E a tribo do funk Inclusive mandaram Vamos acompanhar O recadinho Da tribo do funk Que vai estar aqui Em Giparaná Vamos acompanhar o recado Olá povo abençoado De Giparaná Eu sou a Rubinha da tribo do funk Eu sou o Andrezinho Alegria E estaremos pela primeira vez Em Giparaná Levando pancadão Gido do Brasil No dia 17 de maio No quinto rodeio gospel Vamos fazer aquela linda festa Para Jesus Estamos esperando você Tchau tchau Valeu Está então o recado Da tribo do funk Já confirmando Que estará aqui em Giparaná Para o quinto rodeio gospel Não é Paulinho? Isso Tribo do funk São os meninos lá de Brasília Que vem para esse mega show É um show Que tem uma mensagem Excelente para jovem Para pessoa adulta É um funk gospel Conhecido como funk melo Fala aquela batida Uma letra bonita De se ouvir E além disso Falando a palavra de Deus Então é muito legal O show deles Você pode abrir Pode acessar Pelo site deles É tribo do funk Arroba Hotmail.com.br Aí você vai ver lá As músicas deles Os vídeos Tem até um vídeo Dos desenhinhos lá Eles cantando Os funk gospel deles E eles vão estar De Paraná Dia 17 Aí na sexta-feira Antes do tribo do funk Nós temos sorteio De uma moto No sábado Tem o show E no domingo Tem a outra moto Para finalizar Então você vai comprar Um passaporte Que custa 20 reais Para você entrar Sexta, sábado e domingo Com ele Está certinho É só isso Por enquanto Nosso recado Nós vamos estar por aqui Em breve sorteando Produtos do evento No caso O ingresso Para você Que está assistindo O programa do Crao E vocês vão ter Mais prazer E além de estar Vendo um bom programa Ainda vai ter prazer De estar concorrendo Ao evento Olha De 14 a 18 de maio Está chegando aí O quinto rodeio gospel O local é no posto Vitória 2 Na Avenida Marechal Rondou lá no bairro 2 de abril Ano passado foi lá Foi lá já Mesmo local É, mesmo local A doação do postos Vitória Para o evento Para a realização do evento E então Muito obrigado Crao Tendo o espaço cedido Para nós aqui Sucesso E é isso aí Você vai estar lá conosco Com certeza Alô Doutora Nadir Rapaz Já estou pegando Amanhã Rapaz Eu vou narrar Ondeio E o Anderson Gonçalves Vai montar Tem que ter um touro Lá Na arquibancada Na arquibancada Valeu Tá certo Anderson Gonçalves Vai montar Na arquibancada Tá certo Eu já ia falar Alguma coisa Zé Orelha Eu ia falar Zé Orelha Também se deixar Já fala Alguma coisa Que não deve Tá certo Olha A prefeitura realizou Um curso de piscicultura Para produtores Da agricultura familiar Vamos acompanhar Essa reportagem Agora Na tela Boca do povo Aconteceu na manhã Desta segunda-feira No auditório Da Secretaria Municipal De Agricultura A abertura Do curso de capacitação Aos produtores Da agricultura familiar O curso É em parceria Com a Pronatec Programa Nacional De acesso Técnico E ensino e emprego O curso Irá trabalhar Nas partes teóricas Dentro de sala de aula E também Na parte prática Com os alunos Tendo aí Acesso Para um melhor Aprendizagem E também Uma melhor administração Estiveram aí Na abertura Várias autoridades Assim como também O instrutor E ainda A Secretaria Municipal De Agricultura De Jiparaná Esse treinamento Ele tem uma duração De 200 horas A parte teórica E a técnica Eu faço apenas 40 horas inicial agora Que é o de gerenciamento rural Que é o chamado Empreendedorismo rural Onde o agricultor Vai aprender a administrar Sua propriedade Como produzir Custo de produção Comercialização Toda essa parte De gerenciamento Após esse término Dessas 40 horas Vem outro instrutor Que é o Walter Com piscicultura Aí sim toda a parte técnica Da criação de peixe A levinagem Manejo Alimentação Controle de água Tudo que for da parte produtiva Eu faço a parte de gerenciamento Para mim como indígena É muito gratificante E eu fico também feliz Pelo convite Que foi nos dado Para participar desse curso Onde vai ser bom Para as comunidades indígenas Também ficar por dentro De como é que funciona Realmente essas atividades A gente vê esse curso De grande importância Para os produtores Vem na verdade Estar capacitando ele Para que eles possam Saber manejar Nas suas propriedades Com a piscicultura Que eles possam realmente Ter esse entendimento De fazer da forma correta Esse curso na verdade Já é uma meta nossa De estar trazendo Essa qualificação Para os produtores Uma parceria nossa Hoje com o Ministério da Pesca Via ao Senar Um recurso do governo federal Através do Pronatec E que vem estar trazendo Esse benefício Para os nossos produtores Levando em consideração Que o município A cada dia Está se desenvolvendo mais Nessa atividade E a gente precisa De trazer esse conhecimento Para os produtores Para que eles possam Realmente estar aplicando De uma forma correta Dentro da sua propriedade Esse conhecimento Conversar aqui Com o deputado federal Anselmo de Jesus Esse curso do Pronatec Um curso de capacitação Importante Quando se trata Principalmente Do assunto de hoje Né deputado? Com certeza Eu acho que Rondônia Eu ainda me lembro Quando o secretário De agricultura Nós pegamos o estado De Rondônia Com 9 mil toneladas Já passamos Já está ultrapassando As 50 mil toneladas Então assim A piscicultura Ela avançou Muito no estado E agora Nós precisamos De realmente Também capacitar Os nossos produtores Buscar condições Tanto do ponto de vista Da produção Que eles já hoje Já estão fazendo muito bem Mas nós precisamos De realmente Hoje capacitar Na questão da comercialização De a gente Torná-lo Verdadeiros Empreendedor Para buscar Realmente alternativa E a piscicultura Hoje Ela tem um papel Fundamental Que ela É uma função agrícola Que ela não vem Entrapalhar as outras Ela vem aumentar a renda Ela vem gerar emprego E ela também É uma função Muito ambiental Acho que hoje O armazenamento De lâmina d'água Faz com que realmente A gente tenha uma Transpiração de chuva maior Então eu quero acreditar Que a piscicultura Ela veio para ficar E ela vem de fato Para melhorar a renda Dos nossos agricultores Familiares Por falar em agricultor Eles também Se interessando Realmente se aprofundar É um melhor conhecimento Para que realmente Essa produção Seja bem eficiente Hoje o mundo Exige Essa questão Da preservação Da questão Do ambiente Da questão Da água E essa é uma função Que a partir De que você trabalha Ela ocupa Bem menos espaço Do que outras culturas E ela tem também Um rendimento Muito bom E faz com que Realmente você possa Ter a verdadeira Função social Da produção Mas com sustentabilidade Então eu acho Que isso é importante Os agricultores Estão realmente gostando Agora nós temos Que realmente Buscar a condição E aí Está de parabéns A secretaria Com o cenário Buscando realmente Dar essa condição Para os nossos produtores Olha Incentivar a piscicultura É importante Mas dar ao piscicultor As pessoas que investem Nessa área Um respaldo Dar a eles conteúdo Dar a eles bagagem Um curso como esse É importantíssimo Parabéns A Cláudia de Jesus A Secretaria Municipal De Agricultura Por estar aí Na verdade Valorizando Esses empreendedores Do campo Eu digo assim Porque a piscicultura É algo Que a gente vê Que é um investimento Que a pessoa faz Fazer um tanque Não é barato Manter Esta Esta Tipo de cultura Não é fácil também É preciso ter rentabilidade E é lógico Às vezes por falta De uma orientação Por falta De uma De um assessor Um assessoramento Faz com que É A produção Não vá Não é dar o resultado Que deveria dar E às vezes Com uma técnica Como essa Aplicada lá A pessoa consegue Não é Ter uma rentabilidade a mais Consegue desenvolver O trabalho com mais facilidade Eu acredito Que todo esse conteúdo Que eu estou comentando Eles conseguiram ontem É Absorver através De pessoas preparadas Que estavam lá Para ministrar Esse curso De piscicultura Está de parabéns A todos aí Que participaram E a todos Que promoveram Vamos lá Para a caixa premiada Diga para mim O que tem na caixa Premiada Essa caixa Que está dando dinheiro Essa semana Ó Ó Já começa com R$ 100 O que tem na caixa R$ 100 Para você adivinhar Coloca a música De suspense Agora Agora eu vou dar A primeira dica Da semana Eu não sei se eu vou dar Muita dica Porque olha É dinheiro E você tem que mexer Com o seu cérebro Tem que mexer Com o seu pensamento Você tem que conseguir Descifrar Através da minha dica O que tem na caixa É assim que funciona Se eu falar Se eu falar todas as dicas Aqui Aí não tem graça A brincadeira é Eu dar uma dica E você usar O seu raciocínio Conversar com a esposa Com o filho Conversar com o patrão Com a patroa Com a vizinha Olha me dê uma dica aí A caixa premiada Está dando dinheiro O Claudio Moraes E o Boca do Povo Vai dar dinheiro Essa semana E eu preciso adivinhar O que tem na caixa A dica é o seguinte A dica é o seguinte Olha só Tem no supermercado Tem no supermercado Né? Tem no supermercado E tem aonde também Gente Hã? Tem no supermercado Não, vou falar só aqui Tem no supermercado Tá? E eu vou dizer amanhã Próximo da onde No supermercado Ah, mas Claudio Tem muita coisa no supermercado Claudio Tem no supermercado Mas não é enlatado Pronto Tem no supermercado Mas não é enlatado O que tem na caixa premiada? Não, às vezes Às vezes pode até ser Que esteja enlatado Mas olha A dica é o seguinte Tem no supermercado Mas não tem enlatado Às vezes tem Às vezes tem Não vou dizer que tem 100% Mas vai que tem O que tem na caixa premiada? A dica por enquanto é essa Amanhã eu dou mais dicas A dica de hoje é Tem no supermercado Não tem enlatado Às vezes tem Às vezes tem Não é um Algo assim que está Enlatado Às vezes tem Às vezes não tem Mas vende No supermercado Vende em outros lugares também Que eu vou dar a dica Amanhã pra você Tá? O que é Zé Orelha? O Tico Tico tá doido? Por que Zé Orelha? Eu vi mesmo Que ele ficou meio Passando por lá e pra cá Fazendo umas contas O que é Zé Orelha? Ele tá endividado? O que é meu filho? Tico Tico Tá esquisito né? Eu também senti Não tá nem me reconhecendo Eu já tentei falar com ele Tá doido 5 mais 5 Oi Tico Tico São 24 5 mais 4 5 mais 5 5 mais 5 5 mais 4 Tá doido 6 mais 6 92 Tá louco Tico Tico Meu Deus Fazendo puta É É isso que é Oi Tico Tico Oi Tico Tico O que é Tico Tico? Bom dia Hã? Bom dia Tico 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 Tá falando contigo Pra tu dar bom dia pra ele E você mesmo Tico Tico Bom dia amigo Tico Tico Eu? Clever você já se esqueceu do seu nome? Meu nome é Tico Tico? Oi crianças Ele tá ficando tontor da cabeça E o teu nome? O meu nome é O meu nome? Silvio Santos Ah você é o Silvio Santos E eu sou o Silvio Santos E eu? Você é o Lombarda Quem? Lombarda Sou Lombarda Isso Pera aí Tico Tico Lombarda? Acorda Tico Tico Você é o Tico Tico Eu sou Tico Tico Meu amigo Tico Tico Vem aqui pertinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Acordou agora? Acordou? Acordou Melô E o ator Agora você acordou Ai Melô Zéoria de batom Você tava me enganando? Hã? Você tava me enganando? Não Zéoria Agora voltou Tô tentando lembrar aqui Mais ou menos Ai 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 caramba Tô olhando no vídeo Ali ó Vixe Sujou minha espuma Sujou tua espuma Meu Deus Ei Zéoria Eu O que que deu na sua cabeça? Tipo assim Eu tô esquecendo muita coisa Tem que bater Pra mim voltar Tentar Eu vou tentando lembrar Lembrar Você não esqueceu Daquela grana Que você me deve não Né? Ih Esqueci de novo Ai ai caramba Você tá muito sem vergonha Pra você ver Que eu tô tão esquecido Zéoria Na situação É né? Eu não lembro das coisas Deixa eu te lembrar Uma frase do dia então Então vai me lembrar A diferença entre nós É que eu nasci pra vencer E você pra aplaudir Minha vitória Olha que lindo Que lindo Zéoria Isso Tem que parar isso Mas pessoas que pensaram a gente É verdade Verdade Muito lindo Vou repetir A diferença entre nós É que eu nasci pra vencer E você pra aplaudir Minha vitória Olha que legal Bacana Bonito Bonita Zéoria Reflexão É reflexão Você tem a ideia Zéoria Eu esqueço as coisas Tão fácil ultimamente Sim Que esses dias Olha Zéoria Eu cheguei em casa De manhã cedo Manhã cedo É Aí eu abri a porta Aí eu peguei Minha mulher Assim Zéoria E comecei a abraçar A beijar E tudo mais Aí Zéoria Acredito que o rapaz Chegou Abriu a porta Brava O que que tá acontecendo aqui Nosso Deus Ele era bravo É Aí eu pulei O que que você tá fazendo Na minha casa Falei pra ele Falou pra ele É Ele falou Larga minha mulher Seu cabacê vergonha Tu tá ficando doido Não acredito Aí eu falei Desculpe seu moço Achei que era minha Você ficou ferrou de casa Você tá ficando doido mesmo Eu vou te levar pra igreja Eu tenho que ir no pés-escólogo Tem que orar E me levar você no pés-escólogo Eu preciso parar com essa palhaçada Agora eu quase apanhei no meu tio Sério? Sério mesmo Cheguei na casa dele Eu falei Tio Achei essa carteira Com dinheiro dentro Mas tem o nome do dono nela Eu devolvo pro dono Ou gasto o dinheiro Sabe o que o meu tio falou Zéureia Devolve não Pode gastar tudo É seu O dono que se dane Eu falei Tá bom Aí eu segui a dica do meu tio Fui na barrazinho da esquina Tomei refrigerante Comi salgadinho Doce É Duas horas depois eu voltei Aí o meu tio curioso Falou Zéureia Você disse que aquela carteira Tinha o nome do dono nela Afinal de contas De quem era? Eu virei pro meu tio Limpando a minha boca Que tava suja de salgadinho E falei Tinha o seu nome Tinha Ai 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 Caramba Aí tomou no zóio Meu Deus Ele cidadão Dê me leve Que que é isso? Zéureia Mas eu vou lembrando assim Aos poucos assim Aos poucos eu vou lembrando Sabe? Aos poucos É aos pouquinhos E eu tô lembrando aqui Lepo lepo de novo Ah não Zéureia Não de novo Ah não Lepo lepo Para com isso Zéureia Você que tá mandando Colocar isso Não tem não É o vizinho ali Que tá nos três cibéis Que é isso? Olha Eu vou lembrando as coisas Estou falando Esses dias Eu tava lembrando Zéureia Que eu Eu sou um cara Zéureia Que eu nasci pra vender Pra vender? É Trabalhar de vendedor Você é o cara Eu sou o cara Eu sou o cara meu Quando você vender Posso te dar uma dica? Ah Fala pros caras Quando você for vender Pra eles comprar Pra eles não ficarem só Usando o programa não Para Coloca a vinheta aí Pare Vocês dois vão arrumar confusão Comigo ainda Deixa esse assunto pra lá Esse negócio Vai dar pano pra manga Deixa esse negócio Pra lá Deixa esse negócio Do merchan aí Viu Vocês tão caçando Saina pra se coçar O homem ficou bravo lá Eu não quero confusão Pra cima de mim não Pelo amor de Deus Vocês dois aí Zéureia e Tico Tico Deixa eu falar do Rondon Capsul Rondon Capsul Está mudando a vida De muita gente No estado de Rondônia Pra quem acredita na sorte Se você acredita na sua sorte Então compra um título De capitalização Rondon Capsul A venda em vários pontos Da cidade de Jiparaná Domingo tem mais um sorteio Às 18 horas Ao vivo pela RedeTV Se você acreditar na sua sorte Ela pode mudar a sua vida Depende de você Compre o seu título Acredite na sua sorte Rondon Capsul Rondon Capsul A caminhonete dos seus sonhos Está no sorteio Do Rondon Capsul Nesse domingo No quarto prêmio Tem uma Hilux Zero quilômetro No valor de 85 mil reais Não é só uma caminhonete É uma Hilux Que pode ser sua Nesse domingo E ainda tem um caminhão De imóveis no terceiro O segundo O primeiro prêmio E os giros da sorte Rondon Capsul Pode acreditar De Hilux na garagem A sua vida vai mudar Já pensou meu amigo Você ganhando essa caminhonete Hilux 85 mil reais Olha só Ou pega o prêmio Ou pega em dinheiro Para fazer o que você quiser 85 mil reais Mais os giros da sorte E olha Muito mais Esperando por você Nesse domingo Então corra Adquira já o seu Título de capitalização Rondon Capsul E acredite na sua sorte Olha Aconteceu Nesse final de semana Está ali o Arnica Mostra o Arnica Olha aí Arnica Muito obrigado Arnica Fazendo aqui Visita ao programa Boca do Povo E o Arnica Vem para agradecer É a festa do Padroeiro É a festa do Padroeiro Da comunidade São Pedro Chanel Foi sucesso Sucesso total Ele veio agradecer A comunidade que participou Prestigiou Através da Fran Coordenadora Do grupo de jovens A Andréia Então foi um sucesso total Nesse final de semana Lá na comunidade São Pedro Chanel Teve lá No dia 26 Celebração da Eucaristia Teatro Teve também Barracas Bimbos Pescaria Batabá Foi um sucesso Domingo teve o torneio De vôlei Teve o almoço O bingo principal Enfim O Arnica veio agradecer Porque foi sucesso E um grande abraço A todos aí Da comunidade Da comunidade São Pedro Chanel Que realmente Fizeram uma festa bonita Nesse final de semana Aqui em Giparaná Secretaria de Esportes Do município Realizou no final de semana A Copa Futsal O Anderson Gonçalves Esteve lá Que você acompanha aqui Na tela Boca do povo Cláudio Aconteceu nesse final de semana Aqui no bairro Jardim dos Migrantes Na quadra do Jardim dos Migrantes A continuidade Da primeira Copa Municipal De Futsal Festival Municipal De Futsal Organizado aí Pela Secretaria Municipal De Esporte e Turismo Aqui de Giparaná Vários alunos participaram E também Várias escolinhas Uma modalidade Que do tipo Que foi disputado Há algum tempo Já estava no esquecimento E ressurgindo Para os pais Estarem acompanhando E também aí Aparecendo novos talentos Na modalidade E também trabalhando aí A categoria de base Do Futsal Em Giparaná Conversar com o Paulo Lucena Técnico da equipe Da Escolinha Júlio Guerra Essa organização Desse campeonato Festival Municipal De Futsal Aqui em Giparaná Né? Ó O Festival Municipal De Futsal É uma organização Da Semitor É uma organização Municipal de Esporte e Turismo Eu como Chefe de sessão De Futsal Estou trabalhando Na organização Junto com o professor Marlon E também cuidando Da equipe de futsal Do Júlio Guerra As equipes do Júlio Guerra Eu estou cuidando É, graças a Deus Estamos chegando Na final aqui Para Nossa surpresa As meninas estão participando Legal Os professores Que estão prestigiando Eu acho que é Um evento Que nós iniciamos Esse ano Através da Secretaria Que vai Marcar Então se Deus quiser O ano que vem Vai ser Bem melhor Nós teríamos tempo Para organizar Corrigir aquilo que Foi falho Nesse evento E aproveitar Aquilo que foi positivo Eu creio que foi Mais positivo Porque Só o fato De ver as crianças Os adolescentes Vibrando Participando De um evento Esportivo Já nos deixa Feliz Porque através De esporte Você pode Conduzir A criança Ou adolescente Para um Caminho Bom É importante Que várias categorias E também Nas modalidades Masculino E feminino Né Paulo Que vem acontecendo Esse festival De futsal Aqui de Paraná Sim O festival Foi feito Tanto no Naip Masculino Como feminino E tem Aqui Para surpresa Nossa Da organização Vários talentos Aparecendo Aqui Participando Pela primeira vez As crianças Mas assim Que a gente vê Os talentos Fluindo Então Isso é bom Para o futsal De Jiparaná Esse tipo De modalidade Que já aconteceu Durante algum tempo Né Estava no esquecimento E você Ressurgindo Isso é importante Que envolve os alunos Novos talentos Os pais Também acompanhando Isso é importante Renascer Aquilo que realmente A profunda E a brilha No futsal É Eu acho que A gente não faz As coisas sozinho Então Nós vamos dizer assim São professores Alunos Pais Amigos Dos alunos Então Aquelas pessoas Que são Voluntários Nas escolas Que gostam do esporte Estão Apoiando Estão acompanhando Os times Isso que é importante Trabalhar Em equipe Para o bem estar Do esporte Eu acho que Esse é fundamental No professor de educação física Naquele que gosta O esportista Incentivar as crianças A participar do esporte Hoje nós estamos fazendo Do futsal Depois pode vir Outras modalidades Handball Basquete Vôlei E outras modalidades Para abriantar O esporte De base Dentro de Paraná Falar com o Kevin Jogador da equipe Da escolinha do Júlio Guerra Kevin Venceram E agora Aguarda o vencedor Para enfrentar vocês Na final Pois é Nós ganhamos aqui O jogo Ganhamos de 4 a 0 Contra Contra o Urupá Agora estamos esperando aí O vencedor A Luiz E a Marechal Conversar com Com o Mar O professor de educação física Também aí Atua na Semetour E a Semetour Realizando aí Esse primeiro festival De futsal Sim Tivemos Como é o primeiro Nós estamos iniciando Para o ano que vem Teramos mais Mas já começamos Com 26 equipes Na categoria Juvenil E infantil E tanto masculino Como feminino E hoje nós estamos Realizando aí A segunda fase Do infantil A tarde serão as finais E amanhã Temos a continuação Com o Juvenil Também Segundo os desportistas Esta modalidade aí Estava esquecida já Há muitos anos Em Giparaná E a Secretaria de Esportes Resgatou Essa modalidade Do futsal Realizando essa copa Esse festival Do futsal Com vários Jovens Que prestigiaram Os pais Acompanhando aí E é assim mesmo Colocar na prática Aquilo que foi Realmente prometido Essa administração Que aí está Realmente está Modificando A forma De Ver o esporte A visão do esporte Que não é só Uma modalidade Que tem que ser prestigiada São várias O handball O futebol O futsal O vôlei Enfim São várias As artes marciais Também A gente vê Que precisam Fazer com que As pessoas Tenham um leque De opções Tanto para prestigiar Quanto também Para competir E para praticar E aí Nesse final de semana Parabéns aí A Seluí Tote A todas as Pessoas envolvidas Para realizar Esse festival Do futsal Aqui no município De Giparaná Olha Foi encontrado Um cachorro Pugdol Nas mediações Da Aracaju Telefone aí Da pessoa Que encontrou Esse Pudol É 92880142 A Francisca Está comunicando Que encontrou Um cachorro Pudol 92880142 Francisca É lógico Você vai ter que provar Que esse cachorro É seu Vai ter que chamar Pelo nome Totó Totó Se o Totó Vir meu amigo Eu não falo aqui Qual que é O sexo Do cachorro Não fala Tem que chamar Pelo nome Duquesa Se o cachorrinho Vier para ele É o dono Eu acho Que é mais ou menos Por aí Se qualquer um Vai lá Falar que é dono Desse Pudol Lógico Ninguém vai fazer Uma maldade Dessa Francisca Está dado o recado 92880142 Se você perdeu Deixou escapar O seu cachorro Pudol Lá nas mediações Da Aracaju Foi encontrado Esse cachorro E a Francisca Está lá Para devolver Para o seu Respectivo dono Coloca aí o cachorro Aí está vendo É esse cachorro aí Vamos ao intervalo comercial Daqui a pouco estou de volta Trazendo muito mais Para você Não sai daí Que eu volto já já Aqui na Boca do Povo É do Povo É do Povo Calde o Moraes É a Boca do Povo É do Povo É do Povo Programa Boca do Povo Programa Boca do Povo Mega promoção Mês das Mães Distribuidora Coimbra E Coimbra Eletro O presente certo Para uma data Muito especial TV LG LED 32 polegadas A partir de 996 reais Aresplit LG 12000 BTUs Em 10x de 119,90 TV New Plasma LG 50 polegadas A partir de 1999 reais E mais Toda a linha de eletrodomésticos E eletrônicos Com super descontão De até 15% Quer acertar no presente Da mamãe? Antecipe suas compras Na distribuidora Coimbra E Coimbra Eletro Ela vai adorar Produtos de limpeza Tem nome Gebel Em suas compras Escolha pela qualidade Água sanitária Gebel De 2,1 litro Desinfetante Gebel Escolha a fragrância De sua preferência Amaciante Gebel Suas roupas Com maciez E muito mais aroma Linha de produtos Gebel No supermercado E mercearia Perto de você De Paraná Prensado Quero mais O lanche Que conquistou você Pelo sabor Venha comprovar Nosso cardápio Refrigerantes E sucos Ambiente familiar Lanche Quero mais Na K5 Entre T7 e T8 Frente ao colégio JK Uma fome Uma fome toma conta De mim Aqui tem Pérex e Couto Ali também tem Pérex e Couto Ali tem Pérex e Couto Aqui tem Pérex e Couto Opa Aqui também tem Pérex e Couto Em toda a cidade A Pérex e Couto Imobiliário Está presente nos melhores imóveis De Chiparaná Com uma equipe treinada E qualificada Para melhor atendê-lo A Pérex e Couto Garante tranquilidade Segurança E agilidade Na hora de comprar Ou vender os seus imóveis Pérex e Couto Imobiliário A imobiliária dos bons negócios Rua 6 de maio Número 1386 Telefone 3421 6862 E 9253 1279 Rondon Capiçu A caminhonete dos seus sonhos Está no sorteio do Rondon Capiçu Nesse domingo No quarto prêmio Tem uma Hilux Zero quilômetro No valor de 85 mil reais Não é só uma caminhonete É uma Hilux Que pode ser sua Nesse domingo E ainda tem Num caminhão de imóveis No terceiro O segundo O primeiro prêmio E os giros da sorte Rondon Capiçu Pode acreditar De Hilux na garagem A sua vida vai mudar A VedaSol Tem a solução ideal Para melhorar os ambientes De sua casa ou empresa Com bom gosto E o menor preço Tudo em cortinas Persianas Todos E uma grande variedade Em papéis de parede Solicite um orçamento 3422-8036 Se é diferente É VedaSol Rua Júlio Guerra 691 Centro Atrás do Gerivaldão É do povo É do povo Cláudio Moraes É a boca do povo É do povo É do povo Programa boca do povo É o programa boca do povo De volta De volta Na sua televisão E eu quero saber do meu povo O que tem na caixa premiada Valendo dinheiro Esta semana é dinheiro Olha a caixa premiada Eu quero saber o que tem dentro dessa caixa A dica que eu dei hoje É o seguinte Fica tranquilo Esta semana Eu vou dar mais dicas O que tem na caixa Tem também No supermercado Tem latado Eu acho que tem opção Em latado Eu não posso dar dica Assim muito Direta Eu quero que você Entenda Que tem no supermercado Tá Amanhã eu vou dizer Que tem em outro lugar Também O que tem na caixa É uma palavra Que vale Hoje 100 reais Se ninguém acertar Amanhã acumula 200 reais Eu quero saber O que tem na caixa Ah mas Cláudio Tem muita coisa no supermercado Meu amigo Manda a sua dica Para os números Que estão na tela Vai mandando Se você acertar Eu já vou logo Dar o prêmio para você Então o que tem na caixa Valendo hoje 100 reais Tem no supermercado Às vezes tem latado também Não sei Às vezes pode ser Então com essa dica Dá para você aproximar mais Do que tem na caixa Premiada Tá bom Mande já a sua dica Olha Vamos acompanhar comigo aqui O site www.noticiageral.com É o mais atualizado Da região É o site Que você encontra Notícias policiais Esporte Você encontra também Humor Política Agricultura Olha É o mais completo De Giparaná e região Eu estou acessando aqui Olha aqui O site Notícias Geral Olha só A capa do site E deixa eu clicar Nesta notícia Que eu achei interessante Olha MEC autoriza a faculdade De medicina em Giparaná Vamos acompanhar aqui Essa notícia Olha o que diz aqui O senador Asir Gurgat Apresentou durante Encontro realizado Na Câmara de Dirigentes Logistas CDL em Giparaná O resultado De uma reunião Com a presidente Da república Dilma Rousseff Ministro da Casa Civil Aluísio Mercadante E da educação O do MEC José Henrique Paim Que propõe a criação Ou credenciamento De faculdade de medicina Em todo o país Para implantação do curso Uma ação Que diretamente Segundo o parlamentar Contemple o município De Giparaná Restando somente O credenciamento Da instituição De ensino superior Está aí essa notícia Que está aqui Olha No site Noticiageral.com Agora lógico Vamos aguardar Porque é um credenciamento Agora qual vai ser A faculdade? Será que vai ser A Ubra? Será que vai ser A Unigipa? Ou vai surgir Uma nova faculdade Em Giparaná? É de se aguardar Mas olha Que o MEC Não é? Autoriza Faculdade de medicina Em Giparaná Isso é o mais importante Foi autorizado E o quanto nós precisamos Quanto mais cursos Melhor Tudo quando fica Muito limitado É só direito Que tem É só Medicina veterinária Precisamos de mais opções Para que o povo Não tenha que Viajar tão distante Muita gente Tem que todo dia Se deslocar Para Cacual Outros tem que ir Para Porto Velho Morar em Porto Velho Outros tem que mudar Para outro país Como Cuba Bolívia E outros estados Da nossa federação Agora Esse curso Acontecendo aqui Em Giparaná É lógico Que vai facilitar Falando ainda Em faculdade Deixa eu falar Para você Da FACI Faculdade de Ciências Integradas de Rondônia Foi dado início Semana passada Na segunda turba Do curso De Psicanálise Você pode ser um Psicanalista É só você ligar Para o telefone Que está na sua tela Falar com o Dr. José Lopes E já reservar Dá tempo de você Fazer a sua matrícula E ainda alcançar O desconto De 50% Na mensalidade É R$ 500 E você só paga R$ 250 No mundo Que nós estamos vivendo Como precisamos De profissionais Da Psicanálise As pessoas precisam De solução Para os seus problemas Existenciais Como estresse Tem muita gente Sofrendo do mal De pânico Tem muita gente Sofrendo de depressões E muitos problemas Psicológicos Que o profissional De Psicanálise Pode ajudar A solucionar E você pode ser Um novo psicanalista Tendo o seu diploma Em reconhecimento nacional Abrindo o seu próprio consultório E ter a sua renda Acima de R$ 3 mil Então entre em contato Com a FACIR Faculdade de Ciências Integradas De Rondônia E faça já A sua matrícula E venha Ser um profissional Da Psicanálise Vamos aqui com essa matéria Construção de meio fio É iniciada E contempla ruas Que foram asfaltadas Em Giparaná Você vai acompanhar Essa informação Com Anderson Gonçalves Na boca do povo Teve início Na última semana A construção De 100 km De meio fio E sarjeta Aqui em Giparaná A obra Teve início Aqui na T28 Com a K5 No bairro Nossa Senhora de Fátima Segundo o distrito De Giparaná A obra Irá contemplar Aí os 50 km De asfaltos Do programa Asfalto Bom Do governo Do estado de Rondônia O investimento É de aproximadamente 3 milhões de reais Dinheiro este Oriundos Dos cofres De Rondônia Segundo o prefeito Jesualdo Pires A obra Está em ritmo Acelerado Executando 500 metros De meio fio Por dia Outra informação É que o DR Em breve Retornará Os trabalhos Do asfaltamento Do programa Asfalto Bom Que irá pavimentar 50 km De asfalto Em Giparaná Olha Já demorou demais Para poder colocar Esse projeto Em ação Que é A construção Dessas sarjetas Desse meio fio Por que? Demoraram muito Porque já estava Deteriorando o asfalto Em vários pontos A gente sabe Que termina o asfalto De construir o asfalto Tem que ter logo O meio fio E o bom É que o morador Já faça A sua calçada Para evitar A corrosão Para evitar Que haja erosão A chuva Venha E vai comendo Aquela parte Que foi feita Ali Nas laterais Aí vai Começa a água A levar Toda aquela 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 terra E aí meu amigo O asfalto cede E aí vai Deteriorando Em vários pontos Já foram detectados Que vários trechos Já foram Detonados É dinheiro perdido Agora com A construção Do meio fio E sarjeto Esse problema É obviamente É solucionado Quer fazer bom negócio? Então conte com esse nome Pericles e Couto Imobiliária Uma equipe que está preparada Com tudo que você precisa Para realizar o seu sonho Comprar sua casa própria Alugar uma casa Vender o seu imóvel Conte com uma equipe De confiança Credibilidade É o que tem a Pericles e Couto E agilidade na hora Para tomar um café Para tomar um café Aquele chazinho Aquela aguinha Bater um papo Com a equipe da Pericles e Couto Imobiliária Olha minha gente Olha minha gente Moradores foram obrigados E assim meu amigo Olha meu amigo Olha aquele tempo antigo Ela disse eu quero Que abra a rua Faz muito tempo Que não passa a máquina Já de administrações Ó Bem passadas E agora ela faz um clamor Para a Secretaria de Obras atual Terminar de abrir a rua Amapá Porque ela precisa Inclusive vender a sua casa Tem moradores lá Que também estão reclamando Que os imóveis perderam valor E ela não aceita Outro dia ela teve que ir A pé Não é? Até um outro local Para poder ser socorrido Estava passando mal Ainda teve que atravessar Um brejão meu amigo Um bueiro que lá Precisa ser feito também Para conseguir socorro Que ela estava passando mal Nem ambulância Nem carro nenhum Conseguia chegar Até a sua casa Anderson Gonçalves Conta essa história Para a gente Na boca do povo Nós estamos aqui Na rua Amapá No bairro São Francisco Onde nós recebemos aí Algumas solicitações Da nossa equipe de reportagem Para que realmente Nós mostrássemos né Qual realmente A situação da população aqui A situação não é das melhores Onde nós estamos aqui Onde alguns moradores Na frente da sua residência Acabou fazendo esse serviço Nós notamos aí Que foi um trabalho Feito na enxada Manualmente Enquanto isso Eles esperam Que realmente Passam a máquina Aqui é o nosso fundo Como você vê Nesse caminheiro É um bueiro Que passa por ali Então não tem como A pessoa de repente Seguir nesse trajetório Chegou por aqui Acabou a estrada E agora Nós viemos aqui Realmente registrar esse fato Vamos procurar Alguns dos moradores Para falar Dessa situação Que como a gente Viu a princípio Não é das melhores Mas nós vamos Conversar E saber dessa situação A partir de agora Aqui no programa Boca do Povo É bem complicado né Até porque A gente não está tendo rua Não tem iluminação pública Para trazer água Energia Foi uma luta muito grande né Então fica complicado Eu já corri atrás Já procurei Mas até agora Nenhuma providência Foi tomada E a gente continua Sem acesso Entendeu Para se locomover Você procurou As autoridades Competentes O que que eles falam? Eu já tive Na secretaria de obra Eu já recorri Já pedi iluminação Pública para cá Eles falam Que vai fazer Que vai fazer Mas em compensação Já vai para um ano E nada foi feito Até agora Você fala de muita luta Muita dificuldade Da população aqui né Rua não tem Aqui mesmo Nós vemos aqui Que se está Tipo Uma rua Está limpa aqui Foi você mesmo Que acabou Fazendo o trabalho né Exatamente Eu mesmo que carpo Eu limpo Porque Vou ficar no meio Da sujeira No meio do mato É complicado né Então a gente tem que limpar Um pouco eu paguei Outro pouco eu fiz O lixeiro está vindo aqui Porque você foi lá E contestou também E aí começaram pelo menos Vindo nas proximidades aqui Mas nem estavam vindo Não estava vindo Ficava lixo aqui Aquela fedor de lixo Eu liguei para o fiscal né Consegui o número Liguei Comentei com ele Falei Que ainda peguei Falei para ele Se os lixeiros Não começassem a pegar o lixo Que eu ia juntar o lixo Colocar na bicicleta E ia jogar dentro Da secretaria de obra E iluminação pública Aqui também Não tem né A gente vê que tem Os bastões Em uma certa altura Mas aqui Chegou aqui Pessoal Ou acabou Esquecendo daqui É eu acho que está mais Para o esquecimento né Porque atrás Eu já fui Fui várias vezes atrás Você espera De repente Essa matéria Já veio outros Colegas aqui Da imprensa Já fizeram Esse trabalho também E eles Não tiveram a resposta Com mais essa O que você acredita A esperança De repente Eles se comoverem E virem aqui Fazer o que realmente Tem que ser feito Olha eu espero que sim né Até porque A gente também É seres humanos A gente precisa Eu tenho em casa Pessoas idosas Pessoas com problemas De saúde Eu mesmo Tenho vários problemas De saúde Tem certas horas Se a gente quer Se locomover daqui Os carros Não querem chegar Agora que está chegando A seca Pode até ser né Mas nessa época De chuva A gente passou Maus bocado Eu recém operada Tive que sair daqui Para o pessoal Ter uma ideia A rua Amapá É que cá É após a K0 Ela deixou de secar Já né Você saia daqui Até onde Para pegar a condução Para ir ao hospital Até a avenida Curitiba Aproximadamente Em mais de mil metros Para pegar uma condução Exatamente De repente Ou na K5 Ou poderia vir Algum táxi Por aqui Isso Só que não vem né Porque devido A situação das ruas Então os carros Não vinham Muita chuva Estava muito molhado Muito buraco Então eles não vinham mesmo Então a gente tinha que sair E andar Eu com oito dias de cirurgia Eu tive que fazer Essa caminhada Para ir até o hospital Para tirar pontos Por isso que eu digo Olha a Secretaria de Obras A administração que aí está Vai ter muito trabalho Além das ruas Que já existem Estão com problemas Que precisam de manutenção Tem ruas como essa Desse bairro São Francisco Que você nem imagina Existe a rua Mas ela na verdade Não tem como transitar Está totalmente tomada Pelo mato Bueiro Precisa ser feito E a população Paga o imposto Chega o IPTU Na porta Dessa senhora Um valor que ela tem que pagar Se não pagar A sua casa também vai a leilão Então na hora de cobrar o imposto Vamos cobrar O morador tem que pagar Lógico Temos que pagar o imposto O IPTU Agora na hora de ter o benefício Pagou o imposto para quê? Para que possa ter o benefício Pelo menos é isso que a gente acompanha Na propaganda da prefeitura Pague o seu IPTU em dia Com tantos por cento de desconto Para que a cidade possa melhorar E como é que melhora? Agora vamos fazer jus à propaganda A senhora aí pagou o imposto Os outros senhores e senhoras da rua Pagaram os impostos Agora eles estão exigindo que Faça a rua A rua não existe Como é que paga a taxa de iluminação Numa rua como essa? Como é que paga o IPTU Só se for pela fé? Paga acreditando que aquela rua Vai ser arrumada E nós vamos esperar Vamos aguardar Que esse nosso clamor Que essa matéria vai para o ar Já foi para o ar E nós estamos aguardando O resultado E a resposta Porque vamos ser coerentes Se paga os impostos É para ter uma rua Que essa rua ainda não existe Só no nome Porque isso aí Para mim é rua Isso é um carreirinho Agora Como é que vai? O morador tem que fazer Na enxada Para ter a rua aberta Gente, não Não dá para admitir Esse tipo de coisa Eu não consigo Não consegue entrar Na minha cabeça Uma situação como essa Olha gente Estamos chegando ao final Do nosso programa Boca do Povo Agradecendo pela sua audiência Amanhã Se Deus permitir Estaremos de volta Com muito mais informações Vem aí A mensagem do dia Um menininho Brincava no tanque de areia Da praça Naquela manhã de sábado Tinha com ele Sua caixa de carrinhos E caminhões Seu balde plástico E uma pá vermelha Brilhante No processo De criar estradas E túneis Na areia macia Ele descobriu Uma pedra grande No meio do tanque de areia O mocinho Cavou ao redor da pedra Conseguindo desalojar A sujeira Com muito esforço Usando as mãos Os pés Em todas as posições possíveis Ele conseguiu empurrar A pedra Através do tanque de areia Era um menino Muito pequeno E a pedra Para ele Era enorme Quando o menino Alcançou a borda Do tanque de areia Ele descobriu Que mais difícil ainda Ia ser passar a pedra Sobre aquela pequena parede Determinado O menininho empurrou Empurrou E empurrou Mas cada vez que ele achava Ter feito algum progresso A pedra virava E rolava de volta Para o tanque O menininho grunhou Lutou Empurrou Mas sua única recompensa Era ter a pedra Rolando de volta Esmagando seus dedinhos Finalmente Rompeu em lágrimas De frustração Durante todo o tempo Seu pai o observava De sua janela Aguardando o desenvolvimento De todo o drama No momento em que as lágrimas caíram Uma sombra grande Caiu sobre o menino Era seu pai Suavemente Mas com firmeza Ele disse Filho Por que você não usou Toda a força Que você tinha disponível? Derrotado O menino respondeu Mas eu usei pai Usei toda a força Que eu tinha Não meu filho Corrigiu o pai bondosamente Você não usou Toda a força Que você tinha Você não me pediu ajuda E o pai do menino Se abaixou Pegou a pedra E a retirou Do tanque de areia Esta reflexão Nos faz compreender Sobre o quanto agimos Como meninos da história Nas mais diversas situações Do nosso viver Queremos fazer tudo sozinhos Fazer o possível E as vezes arriscamos Até tentar o impossível Quando a ajuda de Deus Está na nossa disposição Sempre Deus fica nos céus Observando E aguardando O nosso posicionamento Enquanto estamos tentando Resolver o nosso modo Quando nós não recorremos a ele Hoje é o dia Em que a mão do Criador Poderá ser estendida Alcançando sua vida E resgatando sua sorte Mudando o seu viver Para sempre Não queira fazer sozinho Peça ajuda do pai Ele está te observando agora Mesmo no seu sofrimento É possível Que você consiga a sua ajuda Pense nisso O nosso poder Cuidado Para sempre O nosso poder Ou seja Como você Alpha Eu sou Ochos Ou seja Ou seja Ou seja Obrigado.